Olá, colegas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de cefaleias. Cefaleias, que é algo que vocês vão encontrar bastante na vida clínica de vocês, porque afinal, todos nós, em alguma fase da vida, ou pelo menos uma vez na vida, nós já sentimos dor de cabeça, não é? E é algo praticamente que acomete todos, de uma maneira talvez episódica ou até crônica. Então vamos falar um pouco sobre cefaleias. A minha intenção aqui é contextualizá-los sobre os tipos mais frequentes de dor de cabeça, de cefaleia. Então não vamos entrar em doenças raras, vamos falar de cefaleias mais prevalentes aqui, tá bom? A cefaleia, na verdade, geralmente tem um início agudo, claro que pode ter algo mais crônico, mas quando tem um início agudo, uma dor de cabeça nova, diferente das dores de cabeça anteriores que você já sentiu, e muito, muito intensa, esses fatores, essas características são sinais de alerta de alterações intracranianas. Então, além das dores de cabeça que você já está mais acostumado com a, como queixa de pacientes, aquelas dores que têm um início agudo, que é uma dor nova, é uma dor diferente das anteriores, e muito intensa, com essas características, essa cefaleia, por favor, vocês precisam prestar mais atenção a elas, porque elas podem ser, podem ser resultante de alterações intracranianas, alguma lesão intracraniana, tá bom? Então, aqui, primeiramente, eu quero deixar isso bem claro, tá? Agora sim, nós vamos falar de algo mais comum, mais benigno, né? Mais do dia a dia, tá? Então, cefaleias crônicas, essas cefaleias crônicas, que são mais, o próprio nome já disse, né? São mais cefaleias crônicas, podem acontecer ao longo de muitos anos na vida, né? Elas podem ser divididas em primárias e secundárias. O que que são cefaleias primárias? Aqui tem alguns exemplos, e com os exemplos vocês já vão perceber a diferença entre elas. A primária, os exemplos da primária são a enxaqueca, como vocês já estão praticamente carecas de saber, todos nós conhecemos alguém com enxaqueca, alguém muito próximo, ou até nós somos enxaquecosos, né? Cefaleia tipo tensão, é uma outra entidade de dor de cabeça, né? Cefaleia em salvas, essa talvez não seja tão conhecida de vocês, mas a gente vai abordar, né? Quando a gente chama de cefaleia primária, quando não se encontra um substrato de lesão estrutural aparente. E geralmente as primárias são as mais benignas, né? Elas não trazem impactos de sequelas, né? Grandes sequelas, e elas também não têm alta morbidade, né? Morbidade, letalidade, né? Então, as primárias a gente tem um prognóstico melhor, né? E, pelo menos, elas não têm nenhuma lesão aparente no cérebro, tá bom? Agora, vamos olhar as cefaleias secundárias. As secundárias, elas geralmente são resultantes de alguma lesão cerebral, ou traumatismo craniano, ou uma discopatia cervical, né? Doenças dentárias ou oculares, uma disfunção de articulação temporomandibular, elas podem ser resultantes de sinusites, né? Elas podem ser resultantes de uma hipertensão arterial sistêmica não controlada, ou por outras causas, talvez, de ordem mais psiquiátrica, por exemplo, um quadro depressivo, né? E existem causas clínicas também que podem gerar dor de cabeça. Todas essas dores de cabeça, todas essas cefaleias que têm uma causa aparente, né? Uma causa ou estrutural, uma causa clínica ou emocional, a gente chama de cefaleias secundárias. Aqui, a gente precisa tomar mais cuidado, porque muitas vezes, elas podem trazer uma certa morbidade, uma certa letalidade, né? Mortalidade, e ou elas podem deixar sequelas neurológicas. Então, precisamos olhar com mais urgência para tratamento, tá bom? Bom, existe um fator de confusão. Um terço desses pacientes com tumor cerebral, por exemplo, que pode ter uma cefaleia secundária pelo tumor, mas esses pacientes também podem apresentar cefaleias primárias. Então, um paciente que já vem trazendo um histórico de cefaleia primária, né? Pode vir a ter um tumor cerebral e se queixar de dor de cabeça e você achar que é ainda aquela cefaleia primária. E aí, a gente come bola. Então, tomem cuidado. Tomem cuidado. Um terço dos pacientes com tumor cerebral, geralmente, também tem uma cefaleia primária. Então, não subestima qualquer dor nova, qualquer dor aguda, qualquer dor diferente, qualquer dor mais intensa, né? Naqueles pacientes que já apresentavam uma cefaleia primária, tá bom? Porque pode ser um tumor cerebral, sim. Por que não? Então, tomem cuidado. Passando para o próximo slide, nós vamos começar de secar cefaleia por cefaleia. Isto é, tipos mais frequentes de cefaleia. Eu vou começar com a enxaqueca, que todos nós conhecemos, tá bom? Apesar de ela não ser a mais prevalente, depois vocês vão ver qual é a cefaleia mais prevalente, ela é uma dor muito comum. E é uma dor que todos nós praticamente conhecemos, né? Então, aqui, o que eu vou falar, provavelmente, para você, não vai ser uma novidade, tá? Geralmente, é uma dor de cabeça latejante. Vocês já sabem. Uma duração, né? De 4 a 72 horas. Então, ela pode durar vários dias. Essa dor, geralmente, é unilateral. Ela acompanha náusea, vômito, fotofobia, fonofobia, né? Que são fatores acompanhantes muito comuns, tá? A dor, geralmente, se agrava pela atividade física. E um terço dos pacientes podem, pode ter uma aura. A aura enxaquecosa. A aura enxaquecosa, ela pode ser tanto visual, sensitiva, autonômica. Ela pode ser motora. Mas, um terço desses pacientes, dos pacientes que têm enxaqueca, podendo apresentar aura, dentro desses, dos tipos de aura, a mais comum é, realmente, a aura visual, né? E, geralmente, essas auras visuais podem ser escotomas, podem ser espectro de fortificação, né? Ou, às vezes, podem ser apenas umas bolinhas brancas, ou bolinhas pretas, ou luzinhas, né? Piscando, como escotomas mesmo, né? Que são as manchas, né? Então, todas essas manifestações visuais podem ser uma aura enxaquecosa. Mas, o mais comum, realmente, entre todas as enxaquecas, né? A enxaqueca em si, a mais comum, a enxaqueca mais comum, ainda é a sem aura. Tem algumas pessoas que vêm se queixando de crises, hora com aura, hora sem aura. Então, isso também é muito comum, tá? Em relação, ainda, à aura, a aura que mais assusta e que pode confundir com outras alterações neurológicas, são auras motoras, que podem chegar até dar uma hemiplegia, né? Que simula muito um quadro de isquemia cerebral. Então, precisa tomar muito cuidado também, tá bom? Seguindo para o próximo slide, a gente já vai entrar para falar um pouco da fisiopatologia. Mas, antes disso, ainda falando de auras, essas auras, geralmente, têm uma característica peculiar, né? As auras, geralmente, duram de 5 minutos, no máximo, a meia hora. É muito difícil chegar a meia hora. Geralmente, é 5 minutos a 15 minutos de aura, né? Sempre precedendo a crise dolorosa, né? Então, o paciente chega contando uma história bastante típica. Olha, eu começo a ver uns raios estranhos, preto e branco, ou umas coisas brilhantes, né? E vai começando com o canto do olhar, canto da visão, e vai espalhando, vai espalhando, né? E melhora, desaparece, e, em seguida, alguns minutos depois, 10 minutos, 15 minutos depois, vem uma dor enxaquecosa com todas aquelas características, né? Existem pessoas com aura também de, na verdade, de apagamento de alguma parte do campo visual, né? Então, o paciente pode relatar que está começando a uma leitura no livro e começa a apagar o centro desse, né? Dessa página desse livro, né? Então, esse tipo de aura também é muito comum, de cegueira mesmo, uma cegueira parcial do seu campo visual, né? Um apagamento de uma parte do seu campo visual e, às vezes, vai espalhando. E, quando termina, em seguida, alguns minutos depois, começa uma crise dolorosa. Então, isso é típico de aura, né? Falando em fisiopatologia, nós sabemos que existe uma disfunção do sistema trigeminal, né? Uma liberação de peptídeos vasoativos como peptídeos relacionados à gene de calcitonina, né? Que leva à inflamação neurogênica, à sensibilização e à dor. Inclusive, hoje, nós temos alguns medicamentos que foram pensados e foram desenvolvidos pensando exatamente nesse mecanismo, né? Relacionado à gene de calcitonina. Vocês vão ver depois, eu vou comentar. Acredita-se que a aura migranosa é resultante da depressão alastrante cortical. Na verdade, existe uma onda de despolarização ocorrendo lentamente ao longo do córtex. E, geralmente, essa depressão alastrante cortical, dependendo de onde está iniciando, né? E para onde está alastrando, gera os sintomas correspondentes àquela área cortical, né? Então, vocês podem imaginar que, então, provavelmente, a depressão alastrante cortical geralmente acontece com mais frequência, se a aura mais frequente é visual. Então, provavelmente, essa depressão alastrante cortical está vindo sempre do córtex occipital, né? Que está relacionada à visão, tá? E ela geralmente é uma... Geralmente, não. Ela é uma doença hereditária, autossômica dominante, tanto é que ela é muito frequente, e basta ter um dos pais tendo essa alteração genética, tendo o quadro de enxaqueca, os filhos com uma grande chance de estar herdando esse, né? Essa alteração genética, esse defeito genético. Então, é uma doença hereditária, a enxaqueca é familiar, sim, né? Tendo histórico familiar, muito provavelmente, os filhos também acabam herdando essa doença, né? Agora, o que está muito, muito bem descrito, toda essa herança, né? É a migrânia hemiplégica familiar. Ela realmente foi utilizada como o modelo de herança genética desta doença. Agora, ainda aprofundando um pouco mais no quadro clínico, né? Geralmente, ela começa, o início dos sintomas, geralmente começa na adolescência, e adulto jovem, né? Então, é o pico de início das crises enxaquecosas. Ela geralmente é unilateral, no início da crise, ela é latejante, pulsátil, mas se ela realmente se estender muito no tempo, ela pode se tornar holocraniana. Ela está associada à anorexia, à náusea, vômitos, como a gente já falou, fotofobia, fonofobia, osmofobia, né? Um pouco de aversão a cheiros, né? Ela pode cursar durante a crise com déficit cognitivo. Quem já não ouviu dizer que quando está com crise enxaquecosa, a gente não consegue prestar muita atenção, a gente não consegue ter a nossa capacidade de memória plena, a gente meio que fica atrapalhado, né? Por causa da crise, durante a crise. Então, tem um déficit cognitivo, sim, né? E algumas pessoas, com certeza, também se queixam de embaçamento visual no período da crise. Então, a crise realmente é muito incapacitante. Olha quantos fatores acompanhantes, né? Que aparecem junto com a dor, né? Bastante incapacitante. Geralmente, a dor inicia de uma maneira insidiosa, né? E ela vai gradualmente aumentando de intensidade, né? E de fatores acompanhantes. E pode durar muitas horas. Muitas horas. Até 72. A gente já viu nos slides anteriores. Ainda falando de quadro clínico. A aura migranosa, ela pode ser visual, ou é a mais comum, né? Ela pode ser de uma maneira afásica, né? Olha só, existe a aura também de linguagem. A pessoa acaba não conseguindo expressar de uma maneira adequada. A própria aura pode dar letargia, né? Junto com outras manifestações neurológicas. A aura pode ser sensitiva, né? Dando parestesias, né? A pessoa já no início da aura, já na fase da aura, a pessoa já fica um pouco desajeitada, né? Tendo já aqueles quadros um pouco cognitivos, né? Desde até, talvez, apráxicos, né? Desequilíbrio, desartria, ou pode vir até ter fraqueza, então, uma aura motora. Então, a aura pode aparecer de várias maneiras, mas a mais comum realmente é a visual. Quais são os fatores encadiantes das crises dolorosas, né? Você está diante de uma pessoa que tem um histórico familiar de enxaqueca. Esta pessoa, de vez em quando, reclama também de dor de cabeça com aquelas características que você já quase que fecha o diagnóstico. Ela é enxaquecosa, né? Mas, podem vir pacientes falando que tem esporadicamente, talvez, uma crise a cada dois, três meses, mas podem ter aqueles pacientes que vêm reclamando de crises muito frequentes, né? Então, aí entra no jogo esses fatores encadiantes, né? Provavelmente, quem tem uma frequência mais alta de dores estão em contato de alguma maneira com algum desses fatores encadiantes. Então, vamos ver quais são, né? O estresse físico ou estresse emocional é um fator desencadeante que a gente muito frequentemente pega. Transtornos de humor, a pessoa está passando por um quadro de ansiedade, uma depressão, né? Então, isso também pode ser um fator desencadeante que aumenta a frequência das crises. Privação do sono, isso é muito comum. É muito comum privação de sono causar a crise, né? Quem tem enxaqueca sabe disso. Jejum prolongado é um outro fator desencadeante. Deixou de comer, passou do horário de comer, está tendo crise, né? Alimentos específicos, eu tenho pacientes que não podem comer chocolate, eu tenho pacientes que não podem comer produtos muito industrializados, processados, né? Que tem conservante, que tem corante, então embutidos, molho de tomate, né? Então, alguns pacientes podem trazer essa informação e aí, se não conseguir controlar no alimento, vai ter crises mais frequentes, né? Excesso de claridade ou de barulho, então, o ambiente de trabalho muito claro, muito barulhento, né? Muitas vezes aqui, eu posso inserir também um outro fator, temperaturas extremas nos lugares muito quentes, muito frios, né? Também são fatores desencadeantes. Período perimenstrual, a própria menstruação em mulheres é um fator desencadeante, né? Quantas vezes a gente já não ouviu dizer que tem crises, uma mulher, né? Que tem um período menstrual, um ciclo menstrual regular e tem crises alguns dias antes da menstruação ou durante a menstruação até pós esse período menstrual, né? Ou uso de algum tipo de anticoncepcional, mas aqui eu posso colocar mais uma informação da ordem de vivência de clínica. Eu posso dizer que alguns medicamentos anticoncepcionais, eles podem talvez piorar, mas existem vários anticoncepcionais que podem melhorar o quadro, né? Então, eu sempre oriento a conversar com ginecologistas para encontrar um anticoncepcional que se adequa mais ao perfil da paciente e muitas vezes as pacientes, principalmente as que têm crises perimenstruais, elas melhoram, melhoram muito bem com alguns tipos de anticoncepcional oral, tá bom? Ainda continuando aqui no quadro clínico, nós temos algumas variantes mais raras, né? Por exemplo, uma migrânia da artéria basilar. Essa migrânia da artéria basilar, se vocês lembram o que a artéria basilar irriga, qual é o território cerebral que a artéria basilar irriga, vocês conseguem já imaginar quais são os possíveis sintomas, né? Lembram? A artéria basilar irriga o tronco cerebral, basicamente, né? Então, vai ter sintomas do tronco, de nervos cranianos, basicamente, né? Então, numa migrânia da artéria basilar, além da crise dolorosa, com aqueles fatores acompanhantes, pode ter desatria, né? Talvez por nervos cranianos que controlam a movimentação da deglutição, né? ou da língua, zumbido, pensando em oitavo nervo craniano, talvez, né? Um desequilíbrio, também o oitavo nervo craniano, uma parestesia, pode pegar os núcleos sensitivos, né? Talvez um trigêmeo, né? Ou até algo medular, né? Um espino talâmico, dando uma parestesia para o restante do corpo, né? Ou até perda de consciência ou um estado confusional, né? Então, lembrem-se que existe essa entidade, essa variante da enxaqueca, ela é rara, mas ela pode existir. E quando tem, o tratamento é importante, porque ela pode dar perda de consciência, né? E isso pode impactar na qualidade de vida, ou até trazer algum tipo de risco. Outra variante rara é a migrânia oftalmopléia, quando pensamos, lembramos da palavra oftalmoplegia, oftalmoplegia é paralisia, né? Ou paresia de alguns nervos que estão responsáveis, que são responsáveis pela movimentação extrínseca ocular. Então, se temos paresia de algum dos nervos cranianos que comanda a movimentação extrínseca ocular, principalmente o terceiro, o quarto e o sexto, se houver essa migrânia oftalmoplégica, com a paresia de um desses nervos, né? Que impede uma movimentação ocular extrínseca adequada, o paciente vai reclamar de diplopia. Além de toda, toda, toda exuberância do quadro clínico da crise, então tem cefaleia, todos aqueles fatores acompanhantes, o paciente pode vir com diplopia, né? Então, só vai pensar na migrânia oftalmoplégica, né? Com diplopia, se você já excluiu todas as outras causas de diplopia. Primeiro, precisa pensar em várias outras hipóteses diagnósticas que podem dar diplopia, para depois, se o paciente tiver juntamente a esse quadro, todo um quadro enxaquecoso, aí sim, por exclusão, você vai colocar como diagnóstico possível uma migrânia oftalmoplégica, tá bom? Então, só para não esquecer, são muito raros, mas a gente não pode esquecer. Agora, vamos avançar para o tratamento. Existem dois grandes grupos de tratamento, né? Então, nós podemos usar, dizer, como tratamento sintomático, isto é, utilizando medicamentos para abortar a crise, né? Ou tratamento profilático. São os medicamentos que você vai indicar para que o paciente tenha uma melhora, tanto na frequência, quanto na intensidade das crises. Então, nós separamos o tratamento em dois grandes pacotes, tratamento sintomático e tratamento profilático. Vamos começar falando de tratamento sintomático, né? É muito amplo. Você pode utilizar praticamente todos os tipos de analgésicos anti-inflamatórios, até alguns analgésicos específicos para crises, né? Então, sintomático, nós podemos utilizar analgésicos simples, mas aqui uma dica, doses altas. Precisa ser com doses altas. Não adianta, por exemplo, 500 miligramas de dipirona. Precisa ser mil, precisa ser um grama, tá bom? Então, a gente vai estar utilizando doses altas de analgésicos, né? Evitar o uso abusivo, no máximo 10 dias por mês. Eu vou depois explicar por quê, né? Os ergotamínicos, né? Tem que evitar na gravidez, na doença cardiovascular, no uso concomitante com inibidor de inibidor de citocromo 3A4, né? Citocromo P3A4, né? Como, por exemplo, os antirretrovirais, os macrolídeos, né? Fulconazol, por exemplo, etc. Então, tomando esses cuidados, você pode estar utilizando os analgésicos simples, só que com uma dose relativamente alta, tá? Para a aborção, para abortar a crise. E tomando cuidado de não utilizar mais de 10 dias por mês. Tem também condições de estar utilizando os triptanos. Os triptanos são classificados como analgésicos específicos para abortar crises enxaquecosas, né? E aí, nós temos vários, vários tipos de triptanos aqui no mercado. Nós temos sumatriptanos, zomitriptanos, risatriptanos, naratriptanos, e, né, associados ou não com o naproxeno, que é um antiinflamatório. Devem ser evitados quando tem uma migrânia hemiplégica ou basilar, né? Ou, se o paciente tiver um histórico de AIT prévio, acidente isquêmico transitório prévio, né? Ou o paciente tem uma história de hipertensão mal controlada, devem ser também contraindicados em coronariopatias, né? Aqui eu escrevi errado, é coronariopatias, né? Ou coronariopatas, né? Doenças vasculares periféricas, pacientes que têm angina de Prince Metal, né? É aquela angina que é por espasmo, né? Uma, é um espasmo de artéria coronariana, né? Não por trombose ou aterosclerose, tá bom? Então, tomem cuidado em relação a essas contraindicações, mas, em geral, pode estar utilizando qualquer tipo dos triptanos. Em relação à eficácia, à potência, são todos muito parecidos. Aqui, de novo, vai uma dica de quem tem uma certa experiência. tem pacientes que se dão muito bem com um determinado tipo de triptano e outros pacientes com outros tipos de triptano. Então, vai na sua, vai no seu, no seu, no seu, no seu teste clínico, né? Vai experimentando, tomando esses cuidados de contraindicação, mas, normalmente, você consegue encontrar um triptano que funciona muito bem para determinados perfis de pacientes. tá bom? Ainda nos sintomáticos, além desses principais classes, né? Analgésicos simples, analgésicos específicos para enxaqueca, nós podemos também utilizar clopromazina, né? O metoclopramina, né? No caso de paciente apresentar muita náusea e vômito, pode até dar intravenoso, né? Evitar opioides pela alta taxa de rebote, de dependência. Podemos utilizar também, tem alguns estudos mostrando eficácia, isso já está aprovado pelo FDA, é uma neuromodulação, né? Uma estimulação magnética transcraniana, uma melhor eficácia na migrânia, principalmente com aura. A questão realmente é o custo, ele é um pouco mais caro, né? Comparando com os analgésicos simples e específicos, né? Mas, estão aqui as opções terapêuticas para um tratamento sintomático. Agora, vamos falar de tratamento profilático. Quando você entra com tratamento profilático? Quando o paciente reclama de duas a três crises incapacitantes por mês? sim, a partir de duas, três crises incapacitantes por mês, já tem indicação para profilaxia. Porque, imagina, tendo duas a três crises incapacitantes por mês, praticamente, este paciente vai esgotar a quantidade máxima de uso de analgésicos, né? Tanto simples quanto específicos. Então, para que o paciente não chegue a esse ponto de abuso de analgésicos, nós precisamos entrar com profilático, tá? indicado. Mas, antes de entrar com a profilaxia, precisamos entender se existem algum fator desencadeante na vida deste paciente. Porque, não adianta entrarmos com profilaxia se nós não corrigimos o que está de errado, né? Na vida, na rotina, no estilo de vida deste paciente. Então, junto com a profilaxia, é muito importante a gente investigar, né? O estilo de vida e a rotina deste paciente, cuidar das comorbidades, né? Desde comorbidades clínicas, quanto as comorbidades psiquiátricas, né? Aqui eu dei alguns exemplos, obesidade, muitas vezes, sedentarismo, né? ansiedade, depressão, né? Uma hipertensão mal controlada, então precisa cuidar disso, senão não adianta você entrar com profilaxia, né? Muitas vezes, uma compultura pode estar auxiliando no tratamento profilático, né? Em alguns casos, quando profilaxia não está funcionando depois de dois, três meses de tratamento, uma toxina botulínica está indicada, sim, principalmente para a mencha queca crônica, e hoje eu acabei de falar que temos os antirreceptor do, que eu tinha falado, do peptídeo relacionado ao gene de calcitonina, né? Então, hoje tem aquelas canetas que você aplica uma vez por mês, né? E como um tratamento profilático, esse é o mais novo tratamento profilático, com esse tratamento profilático, o paciente praticamente diminui bem, tanto na intensidade quanto na frequência das crises, né? Então, aqui são as possibilidades de algumas maneiras de entrar já com tratamento profilático, mas a gente vai falar dos tratamentos profiláticos mais clássicos, né? E aí vocês vão seguir comigo para o próximo slide. Esse sim é o nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia. Aqui vocês estão vendo uma tabela, uma tabela com todos aqueles medicamentos que no dia a dia a gente prescreve como as drogas mais clássicas para o tratamento profilático de enxaqueca, né? Então, vamos falar, eu vou citar apenas alguns aqui e vocês vão estar lendo em casa, né? Quais são os principais efeitos colaterais, né? Para vocês tomarem um pouco de cuidado e selecionar bem o perfil do paciente para cada tratamento profilático, né? E a coluna do meio vocês vão ler também em casa, com calma, a dosagem inicial e até onde podemos utilizar esses medicamentos. Aqui o que a gente utiliza bastante, o topiramato, né? Geralmente para aqueles perfis um pouco mais sobrepeso, porque nós sabemos que topiramato não engorda e em alguns casos o topiramato pode até ajudar um pouco a reduzir, né? o IMC, né? A obesidade da pessoa. Então, alguns endócrinos inclusive utilizam topiramato no auxílio do emagrecimento, né? Então, para alguns casos a gente, esses casos especificamente a gente prefere o topiramato, né? Mas tem essas outras questões, né? Então, tem letargia, tem sonolência, então se for um paciente que já está letárgico, um paciente que já tem uma questão depressiva, não sei, precisa pensar um pouco melhor, né? Avaliar o risco-benefício, né? Na entrada de topiramato. Outra droga que a gente utiliza bastante é o valproato, né? O valproato é muito mais antigo do que topiramato, funciona muito bem, começamos com 250 e a gente realmente pode chegar até uns 750 mil, né? De dosagem. Mas tem outras questões, o valproato na minha experiência clínica, da queda de cabelo e pode engordar, né? Então, a gente só dá valproato, talvez, para aquela pessoa mais magrinha, né? E que tenha alguma questão de transtorno emocional, transtorno psiquiátrico para também ajudar na estabilização de humor, né? Vocês sabem que os psiquiatras utilizam bastante valproato como estabilizador de humor, né? Então, nesses casos, pacientes com esse tipo de perfil, acho que vale a pena talvez pensar na entrada com o valproato, né? Nós também podemos pensar, né? Um propanolol que a gente utiliza bastante, o verapamil nem tanto, mas entre os anti-hipertensivos, né? O beta-bloqueador realmente é o mais indicado, né? O que tem mais, maior eficácia, mais estudos, né? Como um tratamento profilático, né? Então, geralmente entramos com o propanolol e em segundo lugar, o primo do propanolol, o metoprolol, né? Em terceiro lugar, talvez o atenolol, mas já não tem tanta robustez de estudos, né? E verapamil, talvez na minha experiência clínica, eu não utilizaria tanto verapamil como profilático de enxaqueca. Eu uso verapamil para uma outra, outro tipo de cefaleia. Depois eu conto, né? A gente vai chegar até lá. Alguns antidepressivos tricíclicos, né? Principalmente a amitiptilina, né? Eu também utilizo o primo da amitiptilina, que talvez tenha uma eficácia não tão forte, não tão boa quanto a amitiptilina, mas para alguns perfis eu até gosto de utilizar a nortiptilina, né? Tem menos efeitos colaterais comparando com a amitiptilina, né? A amitiptilina pode engordar, a amitiptilina pode dar boca seca, pode dar um pouco de sonolência até diurna, né? Então, precisa estar sempre avaliando o perfil, né? Entendendo qual seria o perfil mais adequado para o tipo de medicamento. Mas a amitiptilina é ótima para os enxaquecosos que têm insônia e que não estejam muito gordinhos, né? E aí sim a gente pode estar utilizando a amitiptilina. Tem algumas questões cardiovasculares, né? Principalmente de arritmia que precisa ficar atentos, né? Mas numa baixa dosagem não é tão preocupante, né? Entre outros antidepressivos, nós também temos vários estudos com velafaxina, né? Principalmente para mulheres, né? Para as mulheres que têm um quadro psiquiátrico, a velafaxina é um ótimo antidepressivo também, né? Aquelas mulheres que têm um quadro de enxaqueca junto com TPM no período perimenstrual, talvez velafaxina seja uma boa indicação, tá? Então aqui também depende muito do perfil e sempre olhando para os efeitos colaterais e as precauções, tá? E tem outras possibilidades de tratamento profilático que eu já comentei no slide anterior, por exemplo, acupuntura, toxina botulínica, aqui eles ainda não colocaram o antireceptor do peptídeo de higiene relacionada à calcitonina, né? Mas essa última opção já é uma opção possível aqui no Brasil, tá? Então terminando todo esse capítulo de enxaqueca de migrânia da cefaleia migranosa, nós vamos entrar agora no capítulo de cefaleia mais frequente, mais prevalente, acredito não ser só aqui no Brasil, mas acredito ser uma cefaleia mais frequente, primária, no mundo inteiro, que é a cefaleia tipo tensão, a cefaleia tensional. Ela é uma cefaleia primária mais frequente, né? Ela geralmente é em peso, diferente da enxaqueca, que é latejante. Ela geralmente é bilateral, diferente da enxaqueca, que é unilateral. Ela acompanha uma tensão na cervical ou na nuca, né? Ela não tem praticamente sinais neurológicos e ela pode, às vezes, como um outro fator confusional, né? pode coexistir em pessoas que têm já um histórico de enxaqueca. E aí, ora essa pessoa esboça uma dor mais migranosa, né? Ora, ela pode reclamar de uma cefaleia tipo tensão. Então, essa pessoa pode ter uma cefaleia mista, né? E aí, fica mais difícil de você separar joio do trigo, né? Geralmente, a cefaleia tensional, ela tem poucos sintomas associados, diferente de migrânia, que tem um monte de fatores acompanhantes. Aqui não tem. Aqui não tem quase náusea, não tem vômito, difícil ter uma fonofobia, às vezes, um pouco de fotofobia, né? Dificilmente osmofobia, né? Então, não tem muitos fatores acompanhantes, né? Ela é menos incapacitante do que a migrânia. A migrânia é muito incapacitante. Aqui, normalmente, a pessoa continua conseguindo levar o seu dia a dia, continua conseguindo a tocar a sua rotina. Então, ela é menos incapacitante. Mas, a frequência das crises é maior. Ela pode ficar diária, praticamente. Em vez de ter uma, duas, três crises bastante incapacitantes, que duram, pode durar dois, três dias, né? Um quadro enxaquecoso típico, né? por mês, aqui, ela pode ter uma intensidade menor, a pessoa continua tocando a rotina, mas todos os dias, a pessoa sente essa dor, né? Então, a frequência é maior, né? Quase que crônica diária. Então, aqui está a grande diferença entre a cefaleia tensional e cefaleia tipo enxaquecosa. Continuando nesse slide aqui, as recomendações profiláticas para migrânia podem ser úteis também para a cefaleia tensional, né? Então, normalmente, a gente pode estar utilizando vários tratamentos profiláticos, claro, dependendo do perfil do paciente, né? E funcionam muito bem para tratamento da cefaleia tipo tensão, né? Os medicamentos sintomáticos para migrânia também podem abortar as crises tensionais, exceto triptanos, né? Os triptanos são analgésicos específicos para crises vasculares, para migrânia, né? Para cefaleia tipo vascular, então, não adianta usar numa cefaleia tipo tensão, mas os outros, as outras possibilidades de tratamento sintomático pode estar utilizando e normalmente funciona também para as crises tensionais, né? Para cefaleia tipo tensão. O tratamento das comorbidades aqui é muito importante, muito importante, porque parece que as comorbidades têm uma participação muito maior na cefaleia tipo tensão, então, resolver comorbidade aqui é muito mais importante do que migrânia. Como tratar a ansiedade, a depressão, isso é extremamente importante. Terapia cognitivo-comportamental pode ser eficaz aqui, né? Inclusive, biofeedback, né? e técnicas de relaxamento, né? Que tem uma eficácia muito mais comprovada aqui na cefaleia tipo tensão. Então, a cefaleia tipo tensão, ela é muito, muito fácil de diagnosticar, ela é bem diferente das crises enxaquecosas, né? E o tratamento também não é difícil, né? Tem muito mais o lado, talvez, comportamental, resolvendo as comorbidades, né? utilizando outras técnicas, talvez, menos eficazes na migrânia, né? Mas, na cefaleia tipo tensão tem bastante valor. Terminando esse capítulo de cefaleia tipo tensão, cefaleia tensional, nós vamos entrar para o capítulo de cefaleia em salvas. Essa, essa cefaleia que eu falei para vocês, que talvez vocês não tenham tanta familiaridade. As duas outras cefaleias, a migranosa e tensional, vocês já conhecem muito bem. A cefaleia em salvas, então vamos tentar entender como fazer o diagnóstico, como identificar uma cefaleia em salvas, né? Olha só que interessante. Acomete mais em homens de meia-idade. Opa! Aqui já se diferencia, né? Pelo menos, pelo menos se diferencia bem em relação à migrânia, né? Então, aqui é mais homens de meia-idade. Normalmente, esses homens de meia-idade, eles têm histórico familiar de cefaleia, algum tipo de dor de cabeça ou até de enxaqueca, né? Mas as características da dor da cefaleia em salvas é diferente, vocês vão ver. Essa dor, geralmente, é uma dor muito mais intensa, muito mais intensa do que a migrânia, muito mais insuportável do que a migrânia, né? Ela geralmente pega periorbitária e unilateral, ela vem todos os dias por várias semanas, né? Então, por quatro, oito semanas, todos os dias, naquele horário, praticamente, vem uma dor muito intensa, muito insuportável, periorbitária, unilateral, né? acompanhada de agitação psicomotora, a pessoa não consegue ficar parada, diferente da migrânia, a pessoa quer ficar bem paradinha, a pessoa quer ficar num lugar fechado, quer ficar num lugar que não tenha claridade, bem silencioso, aqui não, aqui a pessoa fica extremamente agitada, né? Tanto é que tem até alguns casos de quase um comportamento suicida, né? por causa da crise, a pessoa bate a cabeça na parede, a pessoa quer morrer, quer pular do prédio, né? Então, é esse tipo de agitação psicomotora, né? Geralmente, olha só que coisa interessante que é diferente da migrânia, aqui tem congestão, congestão nasal, ipsilateral, a dor. Então, o nariz fica meio entupido, tem rinorreia, tem lacrimejamento, tem hiperemia conjuntival, do lado da dor, né? E síndrome de Horner, vamos lembrar o que é síndrome de Horner, tem pitose palpebral, tem miose, e tem uma diminuição de sudorese, desse mesmo lado, ou simplesmente ausência de sudorese, chamada anidrose, né? Então, esse paciente que tem essas características, né? Tem que lembrar da cefaleia em salvas, ela não é tão frequente quanto a cefaleia, tipo tensão ou migrânia, mas ela também tem uma importância em termos de prevalência na população. Então, não podem esquecer, tá? Aqui está uma outra dica. A cefaleia em salva, geralmente, tem os episódios que ocorrem, tipicamente, à noite, e duram de 15 minutos a 3 horas. os pacientes geralmente relatam assim que eles vão, assim que eles pegam no sono, aí que vem essa dor, né? Geralmente, é o período noturno, no momento que você está pegando no sono. Existe até uma explicação neurofisiológica disto, né? Neurofisiopatológica disto, mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas, geralmente, é nesse período quando o paciente começa a adormecer, a crise vem, dura de 15 minutos a 3 horas, né? Com uma remissão espontânea. Entre um período e outro de crises, o paciente fica um período enorme, totalmente sem crises, como se não tivesse nada, né? Por semanas ou meses. Eu tenho pacientes que têm um período de salvas só no ano inteiro, né? Então, assim, essa temporada, legalidade, Ter período de salvas e ficar totalmente assintomático, depois ter um outro período de salvas totalmente assim, depois segue totalmente assintomático, isso é muito típico também de cefaleia em salvas. Então, não esqueçam, tem características bem típicas, né? Diferentes de tensional e diferente da migrânia. Ainda em cefaleia, em salvas, né? Tem alguns fatores encadentes descritos, como álcool, estresse, exposição excessiva à claridade ou à luz, né? Ou alguns tipos de alimentos específicos, né? Aqui, talvez, o mais, o que chama mais atenção diferente das enxaquecas, talvez, é mais o álcool, né? Então, existe essa descrição de uma exposição maior de álcool acabar desencadeando o período de salvas, né? Há um variante, há uma variante crônica da cefaleia em salvas, isto é, não tem mais período de descanso, não tem mais período assintomático, o paciente tem salvas e fica cronicamente em salvas, onde pode-se observar a persistência da síndrome de Horner entre as crises dolorosas. Olha que interessante. Então, esse paciente que tem cefaleia em salvas de uma maneira crônica, o paciente fica cronicamente com Horner, né? Do lado que geralmente tem dor, mesmo sem sentir dor. Aquele Horner fica cronicamente com o paciente. Isso fecha praticamente o diagnóstico de uma cefaleia em salvas a variante crônica dessa cefaleia. É classificada como uma das cefaleias trigeminais autonômicas. Autonômicas porque quando a gente lembra da síndrome de Horner você já pensa em alguns sintomas autonômicos, né? E aqui, além desse sintoma síndrome de Horner, entre os sintomas trigeminais autonômicas nós temos a hemicrania contínua, a hemicrania paroxística, cefaleias neuralgiformes, né? Com secreção conjuntival e lacrimejamento. Todas essas cefaleias são cefaleias trigeminais autonômicas. Acredita-se que a cefaleia em salvas é um tipo de cefaleia trigeminal autonômica, né? As cefaleias trigeminais autonômicas se diferem das em salva porque apresentam durações e frequências diferentes das salvas. A salva tem aquela temporalidade bem típica. Agora, uma cefaleia trigeminal autonômica que não é em salvas geralmente não apresenta esse quadro de temporalidade, né? Elas apresentam uma boa resposta à endometacina, né? Então, as cefaleias trigeminais autonômicas, né? Que não são cefaleias em salva, elas respondem muito bem à endometacina, tá? E agora, a gente vai passar para o próximo slide para falar sobre tratamento, já que a gente está entrando nessa seara. Cefaleia em salvas, para tratamento de cefaleia em salvas, nós também temos o pacote para a crise, isto é, tratamento sintomático e o pacote profilático para prevenir as futuras crises. Para a crise, geralmente, os medicamentos orais, elas não funcionam, infelizmente, né? Mas, os triptanos e ergotamínicos subcutâneos ou spray nasal, provavelmente, pela rapidez de ação, elas podem ser eficazes e tão eficazes quanto oxigênio-terapia 100% por 15 minutos. Então, se o paciente morar bem próximo a algum pronto atendimento que possa oferecer uma inalação de oxigênio 100% por 15 minutos, esse, esse seria o, o, essa seria a terapia mais indicada. agora, nem sempre o paciente tem essa possibilidade de ter oxigênio em casa ou morar perto de um pronto atendimento. Então, os triptanos e ergotamínicos, mas tem que ser subcutâneo ou spray nasal para que façam a ação mais rápida, né? Também podem ser utilizadas e podem ser tão eficazes quanto oxigênio 100%. Então, é isso para o tratamento sintomático, para as crises. Agora, o tratamento profilático, como faz para prevenir as crises, né? Aqui, bastante interessante, tem carbonato de lítio, né? E olha só o que eu falei sobre verapamil, ainda nos tratamentos profiláticos da enxaqueca, mas eu disse que eu ia comentar um pouco mais tarde, né? Eu uso verapamil mais nesse caso. Eu uso muito mais verapamil em cefaleia em salvas, né? Do que cefaleias enxaquecosas. Eu não utilizo, sinceramente, muito lítio, porque dá muito efeito colateral. Geralmente, engorda demais o paciente, né? E eu preciso estar monitorando também com outros exames clínicos. Então, geralmente, mais pelo efeito colateral que eu não utilizo tanto lítio. Mas eu uso bastante o verapamil. É mais fácil o manuseio, né? Pode ser uma vez ao dia só, né? O verapamil. E você precisa fazer um monitoramento com eletrocardiograma. Basicamente, né? É mais fácil o manejo. Além do lítio e verapamil, que são bastante eficazes para profilaxia, também utilizamos topiramato, né? A gente pode utilizar pulso de corticoide, pulso de prednisona, né? E podemos, né? estar fazendo a infiltração do nervo occipital maior com corticoide. Isso no último caso. Normalmente, usando esses medicamentos orais, eles saem da crise. E eles acabam espaçando esses períodos de salvas, né? Bem, bem, bem longo. Eles conseguem ficar um período assintomático bem longo. Alguns pacientes, inclusive, sabem já quais são os períodos do ano que podem vir a ter essas crises, essas cefalens salvas. Então, eles já avisam e a gente já entra com profilaxia um pouco antes desses períodos. O paciente toma por os três meses, né? A gente sabe que o período de salva geralmente dura, né? Oito semanas, às vezes um pouquinho mais. Então, a gente usa a profilaxia por uns três meses, depois desmama e suspende o medicamento, né? E é assim que a gente faz com cefalens salvas. O importante é fazer o diagnóstico. Mas acredito que aqui não seja tão difícil de fazer o diagnóstico, porque as características da dor é bastante diferente, né? Então, é fácil de você estar separando uma cefaleia da outra, né? Um tipo de cefaleia do outro tipo. Vamos falar também um pouco de cefaleia pós-traumática, porque é uma coisa muito comum também de a gente acompanhar, de a gente estar vendo no dia a dia, né? Muitos sintomas inespecíficos. Então, quando é uma cefaleia pós-traumática, claro, tem toda aquela história de traumatismo craniano prévio, né? Mas sintomas são muito inespecíficos, diferente das outras cefaleias que a gente acabou de falar, que tem aquelas características típicas. Aqui não, aqui é tudo inespecífico. Início, geralmente, imediatamente ou dias após o trauma craniano, independente da perda de consciência ou não, se paciente teve ou não perda de consciência, pode desenvolver uma cefaleia pós-traumática, sim, duração de semanas e depois lentamente se regride. Ela pode ser localizada, ela pode ser unilateral, ela pode ser holocraniana, você vê como inespecífico, inespecífica ela é, né? Ela pode acompanhar náusea, ela pode acompanhar vômito, pode ter escotomas, né? Sempre responde aos analgésicos, ainda bem, ufa, né? Aqui sempre responde. Dores mais intensas podem vir a precisar de um tratamento profilático, mas geralmente são dores mais leves, são suportáveis, né? O mesmo utilizado para migrânia, então se precisar de um tratamento profilático, aqueles medicamentos que utilizamos para a profilaxia da enxaqueca podemos utilizar aqui também. tem outra entidade de cefaleia que também é muito comum, né? Mas é importante nós sabermos para que a gente possa fazer essa hipótese e investigar, porque aqui exige uma pequena investigação, que é a cefaleia primária de tosse ou por esforço físico. Geralmente essa dor é muito intensa, sempre desencadeada por tosse, esforço, espirro ou gargalhada, duração de minutos ou até menos, então a pessoa tossiu, vem aquela dor intensa, parece explodindo a cabeça, né? Tem que pensar quando tem esse tipo de queixa, né? Tem que pensar numa cefaleia por esforço físico, de tosse, e muitas vezes tem que pensar que existe uma possibilidade de lesão na fossa posterior, né? Pode ser uma síndrome de Arnochiari, né? Ou alguma outra coisa ali na fossa posterior. Porque pode ser a causa em 10% dos casos, né? Em 10% dos casos, as pessoas que, os casos que têm uma queixa de dor intensa, muito rápida, muito aguda, no esforço físico, na tosse, no espirro, gargalhadas, 10% desses casos podem ter algo de errado ali na fossa posterior. Então, tem que investigar. 10% não é pouco, tá? Portanto, é obrigatório um exame de imagem em toda, em todos esses pacientes que têm esta queixa. Tem que investigar, é obrigatório, tá? Quando é primária, isto é, quando não tem nada justificando essa dor, ela geralmente é autolimitada, né? Embora pode persistir por anos, né? A indometacina, ela pode ser eficaz como sintomático. Inexplicavelmente, a punção lombar pode melhorar os sintomas também, né? Então, esses pacientes, eles podem estar tomando uma indometacina, mas aqui tem uma questão de manejo, né? Como é uma dor muito rápida e vem apenas no esforço físico e dura muito curto período, realmente eu fico um pouco, eu tenho até um pouco de dificuldade de estar indicando uma indometacina. Eu dou cronicamente? Não pode, né? Não pode, afinal, é um anti-inflamatório, né? Então, não, não, não utilizo, né? Praticamente. Agora, essa punção lombar pode melhorar os sintomas. Eu tive dois casos que melhoraram inexplicávelmente e não tem nenhuma lesão estrutural, não tem uma hipertensão intracraniana justificando. Talvez seja pela sensibilidade da pessoa mesmo em relação à aquela pressão no limite superior, né? Do líquor. Não sabemos, mas em alguns casos pode ser que melhore, mas só se indica quando existe um quadro de cefaleia primária de tosse ou por esforço físico de uma maneira muito crônica. Esse paciente não melhora, mas a grande maioria melhora depois de um certo tempo. Então, não precisa indicar nenhuma medida profilática. Tá bom? Aqui, nós não podemos esquecer de cefaleia por abuso de analgésicos que cada vez mais estamos observando no dia a dia da nossa vida clínica. Eu tenho pelo menos percebido o aumento de prevalência, o aumento de pacientes que vem por causa da cefaleia por abuso de analgésicos. Então, é outro tipo de dor de cabeça que precisamos estar fazendo o diagnóstico, porque na verdade o manejo não é muito difícil, né? A gente só precisa tirar desse paciente do abuso de analgésicos que o paciente vai voltar a ser aquele paciente com uma cefaleia esporádica ou tensional ou enxaquecosa ou outro tipo de dor, né? Então, cerca de metade dos pacientes com cefaleia crônica diária tem como causa o abuso de analgésicos, né? O uso excessivo de medicamentos. Olha o tamanho, né? Dessa, tamanho da quantidade desses pacientes, né? Desse tipo de paciente. Eles apresentam uma cefaleia crônica diária que não respondem ao medicamento tipicamente definido, né? como sem melhora depois do uso regular de medicamentos por três meses. Então, eles tomam os remédios deles, né? Não melhoram e eles acabam aumentando cada vez mais a dose desses remédios e não melhoram depois de três meses eles começam a ter esse abuso, né? Fazer o uso abusivo desses medicamentos e acaba criando o que eu falo até uma certa dependência química o organismo meio que depende desses medicamentos, né? Para que eles possam sentir uns alívios momentâneos para poder continuar tocando a vida, né? Então, é um ciclo vicioso que a gente percebe bastante bem nesses pacientes, né? Ou esses pacientes têm até uma antecipação, né? Eles sofrem de uma antecipação, né? Da dor. Então, eles, para não, né? Eles antecipam as medidas, o uso de analgésicos para não ter dor. Eles nem sabem se vai ter dor, mas eles já tomam remédio para não ter, né? E esse perfil que é muito frequentemente encontrado nesse tipo de dor de cabeça por abuso de analgésicos. Eles praticamente usam todos os analgésicos, né? Então, todos os analgésicos tanto específicos quanto inespecíficos, simples, né? Eles podem causar esta entidade de dor, essa cefaleia por abuso de analgésicos. Pode ser triptanos, pode ser opioides, todos esses podem causar esse tipo de cefaleia se usado por mais de 10 dias por mês. Por isso que eu tinha falado, olha, né? Essa questão de não passar do uso de 10 dias por mês, né? Porque você pode gerar essa cefaleia por abuso de analgésicos. como é que se faz o tratamento? Entra com profilático, né? Pode usar aqueles profiláticos, dependendo do perfil do paciente, pode escolher um desses profiláticos para enxaqueca e entra, né? Você vai pedir para retirada gradual dos analgésicos. Eu, para alguns pacientes, eu sou até um pouco mais radical. Eu simplesmente peço para o paciente não utilizar analgésicos. Simples, específicos, qualquer um. não é para utilizar analgésicos por dois meses, né? Usando, né, associados a clomipramina, clopramina, desculpe, clopromazina, né? Que é o amplictil, né? Eu passo até o amplictil 4% gotas. Então, quando o paciente tem uma dor muito importante, o paciente não pode procurar nesse momento um serviço que possa estar aplicando qualquer analgésico intravenoso, eu peço para esse paciente estar tomando duas gotinhas, três gotinhas, conforme a sonolência que esse paciente vai apresentar, né? De clopromazina. Toma duas gotinhas na hora da dor, vai descansar um pouco para evitar de usar analgésico. Então, é isso que eu faço nesse período, já usando o profilático associado, né? E mudança de estilo de vida. Esses pacientes, né? Geralmente, tem algo no estilo de vida ou nas rotinas que desencadeiam a ter crise. Ou eles dormem pouco, ou eles comem de uma maneira completamente, né? Ou os horários completamente malucos, né? Eles não fazem atividade física, têm uma vida muito sedentária, né? Eles têm algum outro problema de saúde, talvez uma apneia, né? Então, precisa olhar o estilo de vida, precisa procurar outras causas clínicas que fazem com que esses pacientes tenham dor. E por causa dessa dor, eles acabam entrando em abuso de analgésicos. E entrando em abuso de analgésicos, acabam ganhando uma cefaleia por abuso, né? De analgésicos. Então, tudo isso precisa ser corrigido, tá bom? Não podemos também esquecer de falar de neuralgia de trigêmeo. Vocês conhecem neuralgia de trigêmeo, muito comum também, né? Então, geralmente é uma dor lancinante, rápida e aguda, muitas vezes desencadeada por algum estímulo sensorial, né? Escovando os dentes, penteando o cabelo, né? Passando, né? A maquiagem, né? Ou alguém acariciando, ou, né? Qualquer tipo de estímulo sensorial, né? Pode desencadear essa dor. Geralmente, obedece o território de algum ramo do nervo trigêmeo. Então, ramo oftalmico, ramo maxilar e ramo mandibular, basicamente, né? Então, é uma dor lancinante, é uma dor rápida e aguda, geralmente estimulado por algum estímulo sensorial. E é muito rápida, a pessoa congela, né? Faz esse movimento, né? E fala pra você qual foi o raio que passou, né? Que é o território do ramo do nervo trigêmeo. Tratamento, basicamente, anticonvulsivantes. Podemos utilizar oxicarbazepina, carvamazepina, fenitoína. Às vezes, entrando com um relaxante muscular central, pode melhorar um baclofeno associado a algum anticonvulsivante, topiramato, lamotrigina, pregabalina, gabapentina, e não todos esses são possíveis tratamentos para a neuralgia de trigêmeo. Nos casos refratários ao tratamento medicamentoso, pode-se indicar o procedimento cirúrgico, invasivo ou não invasivo, né? E aí, você vai causar uma lesão do ramo sensitivo do trigêmeo, né? Então, já se sabe que um dos procedimentos cirúrgicos agora é um pouco invasivo, sim, com balão que vai comprimindo até lesionar, né? Aquele ramo do trigêmeo. Ou hoje, tem um gamma knife, né? Que não é tão invasivo assim, então, através de laser, vai lesando o ramo do trigêmeo, o ramo que está causando a dor. Então, são procedimentos, mas isso só para os casos refratários. E acredito que é a última dor de cabeça que eu vou falar, né? Que não podemos esquecer, não é muito comum, mas precisamos lembrar também que é a arterite temporal, né? Vocês já devem ter ouvido falar, mas eu não sei se vocês já tiveram algum caso. A arterite temporal, ela também é chamada de arterite de células gigantes, né? E eu vou explicar como é que é o quadro dessa dor. precisa pensar, né? Precisa pensar. Geralmente, é uma dor que vem junto com uma doença reumática. Na verdade, a arterite de células gigantes dentro do current está no capítulo das doenças reumáticas e não está no capítulo das cefaleias. Mas como a gente pega bastante também, e os pacientes às vezes não sabem que tem doença reumática e vem pela dor, né? Então, nós precisamos saber que existe pelo menos essa entidade para que a gente possa fazer o diagnóstico e depois encaminhar para os reumatologistas. Então, é uma doença reumática, na verdade, né? Que acomete indivíduos com mais de 50 anos. Então, indivíduo mais da meia-idade para a faixa da terceira idade. Geralmente, eles apresentam um VHS aumentado. Então, quando suspeitada, a arterite temporal tem que pedir VHS. alguns casos precisa de uma biópsia da artéria temporal, mas são casos muito raros, né? Geralmente, o VHS vem bastante indicativo. E o quadro clínico também é bastante típico, vocês vão ver agora. Essa dor associa um quadro de polimialgia com rigidez, geralmente, no ombro e no quadril por semanas, sem outras explicações. Então, além da dor de cabeça que esse paciente apresenta de mais de 50 anos com VHS aumentado, esse paciente se queixa de uma dor, uma polimialgia com rigidez no ombro e no quadril. Isso por semana já. Então, é uma queixa que vem por semanas e sem muita explicação aparente, estrutural. E essa dor, como é que é essa dor? Essa dor, geralmente, ela vem com claudicação mandibular. muitas vezes acompanhada de alterações visuais. Uma amaurose fugaz, uma cegueira fugaz ou, às vezes, até pode ter diplopia. Esse paciente reclama da dor ao deglutir e, geralmente, eles falam um pouco da tensão do couro cabeludo. Então, esse é o quadro da dor de uma maneira mais, de uma maneira diferente das outros tipos de dor de cabeça que a gente já falou, mas é uma dor na região cefálica. E se tiver essas outras características, por favor, precisam pensar. Por que que precisam pensar? Porque, geralmente, a aterite temporal, ela pode causar um processo inflamatório tão intenso que chega a obstruir ou lesionar a artéria oftalmica. E esse paciente pode ficar cego. Então, para prevenir a cegueira definitiva desse paciente, precisa fazer esse diagnóstico e entrar com tratamento o mais indicado para esse paciente encaminhar para o reumatologista. Então, o tratamento, basicamente, é pulso. Vamos pulsar com prednisona, 60 miligramas ao dia. Normalmente, pode deixar cinco dias, mas depois uma prednisona de manutenção com um desmame lento e encaminhar para reumato. Acompanhando os seus sintomas e acompanhando também o VHS, porque o VHS com esse tratamento tem que baixar. Ou, quando há perda visual, entrar com metilprednisolona, metilprednisona, que é o solomedrol, o mesmo que a gente utiliza lá na esclerose múltipla, só que em vez de um grama por dia por cinco dias na esclerose múltipla, a gente utiliza aqui por três dias e imediatamente encaminha para a reumatologista. Então, precisa tomar essas medidas mais urgentes para que o paciente não perca a visão, mas acredito que com essas informações não vai ser muito difícil vocês identificarem os tipos de dor de cabeça e tomar suas condutas mais adequadas para tratamento, para resolução desse tipo de dor de cabeça. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham captado uma boa parte das informações e boa sorte a todos e um bom estudo. Depois eu estou encaminhando, vou estar encaminhando também o PDF para vocês. Boa sorte, bom estudo. Tchau. Tchau. Tchau.